e eu achei fraquinha uma caixa para um cartão desse cara eu não entendo sabe que eu tô pensando aqui assim quando eu liguei para o banco black lá o cooperativa e eu fico pensando assim como que as pessoas conseguem chegar no cargo que eles estão para o nível do cartão né aí eu vejo lançar um cartão desse de metal mega ultra exclusivo para o cliente tal puxa meu eu falo pra você o btg é um dos maiores bancos privados da américa latina os caras são donos sócios aí do do shopping westplaza shopping pátio paulista shopping precaneca shopping janópolis cara tem mega construções aí no mercado brasileiro e os caras são poderosos né e como que lança um cartão desse e dá uma caixinha dessa não tem uma canetinha de presente eu tenho um mimo né abre ali dá uma carteira de couro sei lá dá um chaveiro de medir couro uma tag de couro cliente né para agradar aí abre essa caixinha só tem um cartão lá tal vamos lá falar um pouquinho do btg black de metal mais um cartão de metal chegando aí olha que legal é falei para os membros black do canal que para mim leandro esse cartão dado btg black para mim é um dos mais bonitos que tem hoje no mercado porque eu sou apaixonado por esse cartão de metal aço escovado e eu não sei se você já perceberam alguém de vocês já conseguiu identificar esse cartão algum outro parecido não duvido com ele não duvido que vocês sabem cartão que parece com esse cartão quer ver vou mostrar para vocês onde que tá ele aqui para vocês saberem aqui ó olha esse cartão da btg e olha esse cartão aqui ó eu vou apagar a luz para vocês verem o aço escovado ó para vocês enxergarem o aço escovado presta atenção olha esse cartão olha para vocês verem esse cartão ele é de metal aço escovado olha o tamanho do chip olha o chip aqui esse é o chip exatamente igual do btg podem olhar o chip olha o formato desse chip olha que bonito agora você vê as luzes e vocês vão poder ver olha o cartão olha o design dele ó ó o aço dá para vocês perceberem o risco no cartão o do btg é exatamente igual olha isso aí se eu faço assim você não percebe tanto mas se eu faço assim você percebe aqui ó o aço escovado olha isso aqui olha o tamanho do chip esse é o cartão do btg nesse mesmo formato do aço viu que bonito então eu sou apaixonado por esse tipo de cartão eu acho lindíssimo né deu pra ver não deu pra ver viu que ó pra vocês ver de novo vou fazer assim ó ó como que o aço fica olha isso ó tá vendo aqui ó ó ó ó ó ó que bonito lindo demais né olha isso e esse cartão do btg black vocês vão ver aqui olha isso aqui olha como que ele é observem o chip olha o chip para vocês verem eu vou aumentar para vocês ver ó olha o chip olha o chip olha o chip aqui ó é igualzinho pessoal ó é igualzinho tá vendo e podem ver eu vou mostrar de novo para vocês ó eu tô chover qual é a mão é aqui eu tenho que fazer assim ó não sei não vão ver olha isso aí olha isso ó ó ó ó ó ó ó ó ele é bonito olha isso tá vendo esse é o cartão do btg exatamente esse conceito entendeu esse é o cartão exatamente o conceito tal o chip é o mesmo vocês vão ver que é um chip grande bonitão top né então gente esse cartão do btg vamos vamos ver o que o dono falou vamos ver vamos lê lá ó essa nota quem deu foi o dono do btg é um dos donos tá sócios vamos lá está chegando mais uma novidade no mercado de cartões de alta renda de acordo com o post compartilhado no link indim do sócio diretor do btg pactual marcelo flora o banco vai lançar o cartão de metal pectual partners vamos lá o novo btg pactual parte será o cartão exclusivo em benefícios únicos não faremos nenhum marketing e também não divulgaremos os critérios de elegibilidade este cartão e suas características não estarão disponíveis no site do aplicativo do banco como os benefícios serão realmente muito interessantes teremos poucos clientes convidados mas levaremos em consideração entre outras métricas o volume de gastos cartão black atual o número de débito automático cadastrados no banco saldo médio em conta volume de investimentos no banco a partir de agora os benefícios do cartão estarão sendo testados pelos principais sócios btg que atingirão os que atingiram os critérios de elegibilidade hoje mesmo teremos um sócio indo para o egito de férias e terá o cartão lá e testar o cartão lá tão logo estaremos seguros dos altos níveis de benefícios disponibilizados convidaremos mais sócios do banco alguns funcionários e clientes nosso objetivo com esse cartão é reconhecer aqueles clientes que realmente têm privilégios com btg pactual em suas relações bancárias por isso os benefícios serão únicos e aqui tá o post do presidente do do sócio do btg no linkedin e ele postou esses cartões e aqui dentro desse material tem essa cartinha falando as boas-vindas ao cartão de metal e a caixa o envelope a caixa de kit boas-vindas desse cartão btg eu achei fraquinha uma caixa para um cartão desse cara eu não entendo sabe que eu tô pensando aqui assim quando eu liguei para o banco black lá o a cooperativa e eu fico pensando assim como que as pessoas conseguiram chegar no cargo que eles estão para o nível do cartão né aí eu vejo lançar um cartão desse de metal mega ultra exclusivo para o cliente tal poxa meu eu falo pra vocês o btg é um dos maiores bancos privados da américa latina e os caras são donos sócios aí do do shopping oeste plaza shopping pátio paulista shopping frecaneca shopping janópolis o cara tem mega construções aí no mercado brasileiro os caras são poderosos né e como que lança um cartão desse e dá uma caixinha dessa não tem uma canetinha de presente tem um um mínimo né abre ali dá uma carteira de couro sei lá dá um chaveiro de medir couro uma tag de couro cliente né para agradar aí abre essa caixinha só tem um cartão lá tal eu acho que é e eles são essas empresas aí são muito fracas para mim e agradar um cliente de alta renda eu acho fracíssimo né mas além de antemão o cartão é muito bonito né para mim é um dos mais bonitos cartões de metal hoje no mercado né e vocês observem observam aqui ó que ele vem escrito aqui ó parte só então conceito do segmento partners o chip grande o seu nome bem em alto né para a pressão do no metal o nome fica muito bem destacado o símbolo de ouro da mastercard black é um luxo ea marca btg pactual então eu achei assim o cartão realmente um luxo que eles lançaram e vocês observaram aí que na matéria ele fala que pouquíssimos clientes terão então gente não adianta é a gente querer é ter esse cartão de metal sem ser um um cliente vinculado do banco um cliente de altíssima renda para ter esse cartão com bons investimentos que não é qualquer um que vai ter um cartão como esse e aqui na matéria eu acredito eu acredito que esse cartão do btg esse metal deve chegar aí com acesso ilimitado ao lounge aqui o titular os adicionais e que talvez eles consiga lançar para convidados três ilimitado ou seis convidados ou 12 convidados igual de um ano fez em pontuação é eu acho que vai ser quatro pontos por dólar gasto e o cartão ele vem também na horizontal exatamente como o cartão atual né na horizontal bonito né E aí E aí E aí E aí E aí